Olá, eu me chamo Ana Carolina, sou monitora do projeto de recursos didáticos em geotecnologias da UFABC e vou apresentar um vídeo sobre autocorrelação espacial utilizando o software geoda. Então, primeiramente, abra o arquivo municípios água 2010 em shapefile no geoda e, a partir disso, vamos fazer algumas análises. Após isso, clique com o botão direito sobre a tela e selecione a opção Change Current Map Type e Standard Deviation. E, então, selecione a variável Renda Pitch e dê OK. Então, será elaborado o mapa desvio padrão de renda per capita por municípios do Brasil. Após isso, clique novamente com o botão direito sobre a tela e selecione Change Current Map Type, Quantil e 5. Esse, então, é o mapa Quantil, com 5 variações de intensidade de cores de acordo com a renda per capita dos municípios. Após isso, volte ao tema original, clicando novamente com o botão direito em Change Current Map Type e selecione Temeless. Agora, vá até a opção Map na barra de ferramentas e selecione a opção Cartograma e, como variáveis, escolha a Renda Pitch nas duas opções e dê OK. Esse, então, é o mapa Quantitativo que representa a variação de intensidade da renda per capita de acordo com os municípios do Brasil. Após essa verificação, iremos fazer algumas análises. Então, vá até a opção Explore e selecione Histograma. E, como variável, escolha a Renda Pitch e dê OK. Será formado, então, um gráfico mostrando as variações da renda per capita de acordo com os municípios. Podemos verificar que, ao selecionar partes do gráfico, também serão selecionadas as feições no mapa. Agora, vá novamente até a opção Explore e selecione Box Plot. Como variável, escolha a Renda Pitch e dê OK. Assim como no Histograma, ao selecionar partes do Box Plot, também são selecionadas as feições no mapa. Agora, vá novamente até a opção Explore e selecione Scatter Plot. Como variável independente X, selecione Renda Pitch. E como variável dependente Y, selecione IDH. Será formado, então, um diagrama de dispersão com duas variáveis. Que, assim como nos dois últimos, também é possível verificar feições no mapa de acordo com as seleções no gráfico. Então, vamos lá. Agora, iremos selecionar apenas feições de nosso interesse no mapa. Ou seja, vamos excluir as feições sem dados, que no nosso caso são os municípios sem informação sobre consumo de água. Com isso, vá até a opção Table e com o botão direito sobre a tela, selecione a opção Selection Tool. Com isso, será possível selecionar valores maiores que zero. Na nova aba que abre, selecione a variável Consumo1. Após isso, selecione tudo e inverta a seleção. Vá até a opção File na barra de ferramentas e clique na opção Save Selected As. Na sua pasta, salve no formato Shapefile. Renomei seu novo arquivo. Após isso, dê OK. Após isso, você verá que será formado um novo mapa, só com as feições que foram selecionadas. Ou seja, as feições que tinham dados sobre o consumo de água. Agora, vamos calcular algumas variáveis. Para isso, vá até a opção Table e selecione Calculadora. Após isso, vá até a aba Univariate e adicione uma variável. Nomeia como LogCon. Como operação, escolha LogBase10. E como variável constante, escolha Aconsumo1. E aplique. E aplique. Após isso, vá até a aba Bivariate e clique em Adicionar uma variável. Nomeia como PIB Capta. E dê OK. Como primeira variável constante, escolha A, PIB. Escolha a operação de divisão. E como variável constante 2, escolha AG012. Agora, vá novamente até a opção Explore e selecione Scatter Plot. Como variável X, escolha ASQR Renda. E variável Y, escolha ASQR Consumo. Explore o gráfico, selecionando alguns pontos e verificando as feições selecionadas no mapa. Agora, iremos fazer uma autocorrelação espacial. Verificando a relação de vizinhança, despesas espaciais. Para isso, vá até a função Tools e selecione Weight Managers. Clique em Create. E na outra aba que é Abrir, selecione a variável A, ID e IBGE. Clique em Criar. Após isso, nomeie a sua seleção. E dê OK. Na nova aba que é Abrir, você poderá verificar o número total de observações, o mínimo de vizinhos, o máximo de vizinhos, a média de vizinho, entre outros. Então, clique em Histograma. E você poderá verificar o histograma dessa relação. Que da mesma forma, poderá selecionar partes do gráfico e verificar no mapa. Agora, iremos verificar o índice global de Moran. Para isso, vá até a opção Space na barra de ferramentas e selecione Univariate Moran. Como variável, escolha Consumo 1 e dê OK. O gráfico aberto é dividido em quatro quadrantes, que apresenta autocorrelação positiva e também autocorrelação negativa. O primeiro quadrante é o alto-alto e o segundo quadrante é o baixo-baixo. Os dois são autocorrelações positivas, pois o primeiro, sendo alto-alto, apresenta autoconsumo com vizinhos que também apresentam autoconsumo. E o segundo, baixo-baixo, apresenta baixo consumo com vizinhos que também apresentam baixo consumo. Como você pode verificar, selecionando as feições. O quadrante 3 é o alto-baixo e o quadrante 4 é o baixo-alto. Os dois são autocorrelações negativas, pois possuem vizinhos com valores distintos. Após essa verificação, vamos fazer o teste de pseudosignificância. Para saber se o índice global de Moran, que é 0,59, é um valor significativo. Para fazer essa verificação, clique com o botão direito em seu gráfico e selecione a opção Randomization e 999 permutações. Obrigado. 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 Univariate Local Moran, e dê ok, pois assim sairá o mapa de significância, o mapa de clusters e o scatterplot. O primeiro mapa é o mapa de significância. O segundo é o mapa de clusters, que apresenta apenas valores com significância maior que 95%. Os municípios em vermelho, portanto, são os clusters de alto consumo, e os que estão em azul são os de baixo consumo. Após essas verificações, salve os resultados clicando com o botão direito sobre a tela, indo na opção salvar resultados. Após isso, abra novamente a tabela de atributos, que você poderá verificar que entraram os valores de lhesa. Tchau. 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 Tchau.